Hoje, por inúmeros pronunciamentos feitos nessa casa, com relação ao final da Copa do Mundo, é compreensível, é racional, afinal o Brasil inteiro, o mundo inteiro acompanhou o final da Copa do Mundo. As manifestações se dividiram nessa tribuna, umas de oposição, desde o lamento, que é um lamento de todos nós, da derrota, e derrota infelizmente fragorosa da equipe brasileira, e outros do governo manifestando o êxito dos jogos que indiscutivelmente tiveram grande prestígio. Eu venho para me situar no meio dessas posições. Primeiro, eu fiquei emocionado em verificar o contexto geral da Copa do Mundo. Aqueles chamativos, aquela propaganda feita por alguns mascarados, conclamando a movimentação dos jovens de protesto na hora do jogo, que eu vim a essa tribuna lamentar e fazer um apelo para que isso não acontecesse. Não era o momento. momento, momentos que estávamos realizando a Copa do Mundo, que o mundo olharia para nós, não era a hora de nós estarmos fazendo aquele tipo de ação que eles estavam convocando. Fiquei feliz em saber que a agitação aqui e ali, acolá, foram praticamente inespecíveis e que a participação do povo brasileiro foi realmente importante. O interessante, inclusive, de salientar-se que se há de se analisar um foco, um ponto, que há uma imensa emoção por parte de todos, é o povo brasileiro. Diz a imprensa que tiveram visitantes de mais de 200 países e se verificou. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós, gaúchos, com os argentinos, vizinhos nossos, de rixas permanentes no campo esportivo e uruguaios, vizinhos nossos, de rixas também permanentes no campo esportivo. E, na última vez, a outra Copa do Mundo realizada lá em 1950, no Brasil, ele e o Uruguaio nos levaram à Copa. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul foram uma festa. Uma invasão de 100 mil argentinos em Porto Alegre. E foi uma convivência pacífica, fraterna, onde realmente era interessante vir argentinos dizendo, eu não sabia que o povo brasileiro era tão amigo, eu não sabia que o povo brasileiro era tão educado, eu não sabia que os brasileiros eram tão risonhos, tão felizes com a vida. E isso aconteceu. E isso foi real. E se nós analisarmos que praticamente o mundo inteiro esteve pela televisão assistindo, eu acho que foi, talvez, o momento mais importante que o nosso país e o nosso povo esteve exposto, esteve respeitado no mundo inteiro. Esse aspecto é positivo. Não há nenhuma dúvida de que foi positivo. Em termos de esporte, eu também acho que deve-se analisar essa questão. A organização, a convocação dos jogadores, o período em que eles estiveram reunidos, a liderança e o comando técnico, que já foi campeão do mundo, que já foi campeão da Copa das Confederações, que já chegou nas finais com a seleção de Portugal e que tem o respeito de todos exatamente pela sua capacidade ética, moral e profissional e que não houve nenhuma dúvida, nenhuma interrogação com relação às suas convocações. Geralmente, numa Copa, se diz, mas deixou o Romário, o Romário tinha que estar lá. Mas deixaram o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho tinha que estar lá. Nessa vez, eu não vi, em nenhum momento, faltou fulano, faltou Beltrano. Na verdade, foram convocados os melhores. Está entre nós, no meu caso, eu acho que o centroavante aquele não precisa avançar. É o único que eu faço nas decisões. Marcou no convocado os melhores. E, na minha opinião, é desconvir que esse ano é um ano em que a safra dos jogadores não estava no seu melhor período. E isso ficou provado. Fazer a análise de que nós perdemos com o vexame de 7 a 1 e, logo depois, 3 a 0 é uma análise que deve ser feita. Acho, realmente, que nós devemos estudar. Não com o CPI, muito menos com o órgão oficial. Vamos criar agora uma entidade de governo para orientar e coordenar o futebol brasileiro. Obrigado, por amor de Deus. Daqui a pouco são centenas de funções gratificadas e não sei mais o quê. Uma coisa me chamou a atenção. O analista da Globo News mostrando. Na seleção da Alemanha, dos 23 jogadores da seleção, três jogavam fora da Alemanha. Outros todos jogavam lá na Alemanha. No Brasil, dos 23 convocados da seleção, dois jogavam no Brasil. Os outros 21 jogavam fora do Brasil. Os dois, um era o Fred, que todo mundo lamenta. E outro era o terceiro goleiro. Aí se faz a pergunta. Pode realmente se reunir em 30, 40 dias? Pessoas que jogam em mundos diferentes, um lá no Oriente, outro no Extremo Oriente, outro na Europa, outro na América Central. Pode essas pessoas se reunir e, de repente, fazer uma confraternização no humano e no campo de futebol? Bom, eu não sei. Eu não sei. Mas acho que essa pergunta, desde que eu a vi, eu fiquei me perguntando. E aí eu me lembrei daquilo que eu, desde o início da tribuna, lamentei na Lei Pelé. A Lei Pelé, ao lado de fazer justiça, digamos assim, com relação a alguns jogadores que diziam que o clube, como dono do passe, o jogador é praticamente escravo do clube, que fazia dele o que queria. E com a Lei Pelé ele ficou livre. Mas a Lei Pelé criou uma nova categoria, para mim, que não era necessária. que foram os profissionais, os empresários de jogadores de futebol, que compram o passe, ficam donos do passe e vendem o passe. Hoje, por exemplo, quando se vende um grande jogador por 50 milhões de dólares desse clube para aquele clube, uma parte vai para o clube e uma parte grossa vai para o empresário que tem dinheiro e faz isso uma empresa, um negócio, uma agenda de negócio. E daí essas pessoas são as que são mais entusiasmadas. E agora é um aspecto novo. Eles não levam o jogador de futebol quando ele já é craque, quando ele já é um grande jogador. Falta de clube, como fizeram com o jogador da Argentina. O grande herói da Argentina, considerado o melhor jogador da Copa, saiu da Argentina com 14, 15 anos. Com 15 anos, o Real Madrid levou ele, a mãe, o pai, a família para morar na Espanha. E desde aquela época está lá. Praticamente é um espanhol. Só veio na Argentina na hora de jogar. Acho que essas análises nós podemos fazer. Nós devemos fazer. O que deu lá a reunião? Senador Pedro Simón. Óbvio que V. Exª toca nessa questão do futebol. E chamou a atenção uma coisa, a presença de jogadores da seleção alemã, que, por sinal, escolheu a Bahia. Talvez essa tenha sido a maior sorte da delegação alemã. E escolheu a Bahia, senador Pedro Simón. Não só pelas belezas de Santo André, lá em Santa Cruz de Cabralha, mas principalmente por ser o ponto estratégico para o deslocamento da seleção alemã. Ali era o ponto mais próximo dos estádios. Inclusive, a Alemã já estava prevendo ir para a final. Para ir para o Rio de Janeiro, era melhor sair daquela região, era mais perto, porque ficava equidistante numa relação, por exemplo, com Fortaleza, com Salvador, com Belo Horizonte. Fez essa escolha. E V. Exª tocou numa coisa aí que é fundamental. Tem a ver com o que acontece no dia a dia. Então, não só na Copa. Na hora do gol do Mário Götz, a seleção alemã tinha, senador Pedro Simón, sete jogadores em campo que pertencem ao Bayern de Munique. sete da muralha, o goleiro, até inclusive o autor do gol. Sete jogadores de um time que é um das referências mundiais. Aí eu digo à V. Exª, na hora que convocamos a nossa seleção, no máximo nós tínhamos dois jogadores que jogam em clubes no Brasil. O Fred no Fluminense, o Jô no Atlético Mineiro. Então, portanto, esse é o resultado. Nós perdemos a capacidade aqui, não só de formação, como também de aprimorar essa questão dos times que jogam no Brasil. Portanto, perdemos competitividade. E juntamos os outros 21, porque são 23, não é isso? Catando um aqui, outro acolá, e que se encontraram só no momento da Copa. Nem se assistem. Ou até os que são parceiros de clube, poderiam até jogar ali juntos. Mas, portanto, esse é o resultado. É exatamente a degradação do futebol brasileiro que se apresentou como resultado nessa Copa do Mundo. Eu agradeço muito a V. Exª. Estão falando em convocar agora um técnico estrangeiro. Podem até convocar. Eu acho que o técnico brasileiro foi muito competente. Acho que ele fez o que podia fazer. Acho que perdemos porque tínhamos que perder. Acho que o governo realizou o que podia fazer. Exagerou. A FIFA diz que se dependesse dela, seriam oito, no máximo, dez estádios. E que o Lula queria 16 a 18 estádios. Fizeram. As obras estão feitas, algumas, precisam acabar. Acho que se o governo apostou na Copa do Mundo para como resultado ganhar a eleição, jogou dinheiro fora. Que, na verdade, não vejo como se haverá de somar votos para o governo por causa do 7 a 0. Se a oposição jogou em bater no governo, porque o Brasil perderia, também não foi o caso. O que somou foi o resultado. Somou para o Brasil, para o país Brasil. Para nós, apaixonados pelo futebol, sofremos. Eu era um guri e me lembro até hoje, quando chorei, de uma hora para a outra, aquele golo de Júlia, que é o final que nós não imaginávamos. Entramos campeão, com 1 a 0, já éramos campeão, e, de repente, 2 a 1 a favor do Uruguai. Dessa vez foi realmente algo inesperado. Eu não me lembro na minha vida uma emoção que eu tenha sentido tão indescritível como aqueles golos um atrás do outro que eles fizeram. Aquele 6 a 0 foi qualquer coisa realmente fantástica. Não dá para dizer que foi apenas uma vez. Eu não entendo como aconteceu, porque três dias depois levamos o 3 a 0. Valeu a pena, senhor presidente. Valeu a pena e o Brasil ganhou uma grande lição. Tenho certeza que devemos reparar equívocos e erros no nosso futebol. Devemos entender que o Brasil criou um futebol real, um futebol profissional, popular, desde nas vilas, nos bairros, nos campos, as crianças de pé descalto nas ruas peladas. Hoje isso não mais existe. Lá na minha cidade, em Porto Alegre, na minha região, não tem nem mais onde encontrar-se uma pelada para jogar bola. Hoje é a coisa mais profissionalizada. O Brasil tem que dar uns lances a mais. Eu acredito que dará. Eu acredito que valeu a pena. Eu acredito que essa imagem que nós vendemos para o mundo valeu a pena. Por isso, eu digo aqui com todo respeito, não ganhou o governo. Se jogou tudo que jogou para ganhar votos, é capaz de perder mais do que ganhou. E não ganhou aqueles que queriam transformar o Brasil numa anarquia para, na hora dos jogos, sair uma confusão que vendesse essa imagem para o exterior. eu acho que o Brasil ganhou. E ganhando o Brasil foi bom para nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.